Esse ano, que já devia ter sido feito há muito tempo, vai se realizar em Berlim, no dia 4 de dezembro. Isso é uma oportunidade para relançarmos a nossa relação, que é muito sólida, nunca sofreu um abalo, mas perdeu de nada. Isso aqui foi a primeira etapa do lockdown. O Brasil é um país estruturalmente sustentável, que já conta com uma matriz energética de muita sustentabilidade. Esse ano, por volta de 90% da nossa energia elétrica vai ser gerada com fontes renováveis e sustentáveis. A matriz global do Brasil também é muito sustentável, está se aproximando de 50% de renovável, em função da presença dos biocombustíveis, do biogás, da bioenergia em geral. Não é apenas que é sustentável, é que no Brasil é mais barata a energia sustentável. Isso torna o Brasil competitivo e atraente, porque o mundo não pode deixar de seguir por um rumo de sustentabilidade em função dos grandes desafios climáticos que já estão acontecendo e criando confusão por todos os lugares.